Seja bem-vindo à linha do atendimento ao cliente, das limpezas da vila. A sua chamada é importante para nós. Por favor, não desliga a sua chamada. Iremos passar a sua ligação para um dos funcionários. Obrigado. É o número de Walter. O que é que estás a fazer aqui, Deise? Nas tuas coisas? Nossa, possessiva! O poder já te subiu a cabeça, antes mesmo de saíres dos desenhos, é? A situação é minha. Há muito tempo, tu nem fazes ideia. Desde o tempo em que corias descalça naquele buraco que insistes em chamar de aldeia. Eu já dava um tudo para pôr isto em pé. Mas os teus insultos levam para lá. Deise, se não sair daqui agora, eu vou chamar a segurança. O que é que tu pensas que és? O que é que tu pensas que és? Eu sou a CEO de duas empresas. As mais importantes de moda do país. E depois de tudo que eu passei, eu não vou perder o meu tempo com uma mulher amarga. Invejosa, que conseguiu tudo o que tenho hoje, por se rebaixar na cama. Pensa muito bem no que vais fazer, Deise. Pensa muito bem. Eu não tenho medo de ti. Deise. 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 Deise.